É o caminhão, caminhão! Oh, desculpa aí! Fiquei que era você que tinha a chave do caminhão e pensava que era eu. É, olha as ideias. Como que você vai dirigir sem a chave? Pode ir, pode ir. Pode ir? Vai lá. Pode ir, pode ir. Copom já passa, hein? Copom já passou o QTH e código postal 3062. Ei, que saudade, hein? Isso é raro, hein? Ocorrença de fosfor para o corpo do bombeiro. Isso é raro. É saudade, é verdade. Tava tendo aquela nostalgia dos tempos do GTA 4. Olha, velho, que louco, cara. É assim que a gente quer, cara. Oh, mano. Vocês nem imaginam a nostalgia que tá dando aqui. Puta merda. Tem que chamar o Renan, hein? Aquele viado. Aqueles comboios de bombeiro que nós fazia caminhão, ambulância, comando de área. Isso é da hora. Puta merda, velho. Vamos ver a situação do incêndio, né? Nós conseguimos puxar do GTA 4 um jogo todo bugado e o caramba fez fazer uma coisa legal na época. Mas fazia milagre no GTA 4, na verdade, sabia? Era mesmo. Era milagre, cara. Era uma coisa louca aí. Mas é saudade. Dá saudade do GTA 4. Olha isso, galera. Que da hora. G Gamer ali, Rafael ali. Mas agora, graças a Deus, estamos aqui no GTA 5. E nós retomar a atividade no GTA 5. Com certeza. Vamos retomar. Vamos gravar direto. Até fazer lives aí. Vai ser mais massa. Atenção às outras unidades aí. Bastante trânsito aqui na frente, hein? Cautela. Tem que colocar o Visual Sentin, né? Pra brilhar bem o Xeroflex, né? É. Tem. Depois eu te mando, Rafael. Tranquilo. E também dá pra você colocar sirene. Pra ficar com a sirene online. Boa. Depois você me manda ali. O servidor tá iniciando, pessoal. Já tá ficando massa. Então é assim mesmo. Dá uma diminuída aqui na velocidade. Observação pra galera que não sabe. ELS é o que causa a queda de FPS. Então não reparem, não. Não sei se você sabia, Rafael. É só. Infelizmente, a única coisa no 5M que é cagado é o ELS. Que não é otimizado. Ah, mas... Pra nós sempre o ELS foi uma coisa anormal, né? Bug das portas... É. Nós convivemos com isso desde 2010 já. Exatamente. Ah, então. Era bug das portas, era fábrica de portas, de capô, de... Daí saiu o ELS V8. Infelizmente, pra nós não prestou, né? Porque dava só erro. Daí acabamos usando o 7 e já era, né? Vamos lá. Agora, pra quem... Pra galera que tava falando... Ah, o canal dos caras tava parado aí. E nós voltando, ativa. Então, vamos voltar aí. Vamos voltar com tudo. 2021 vai ser diferente aí. E outra, galera. Vamos apoiar nós aí. É complicado. Esse YouTube desanima. Então, pra galera que puder, né, Rafael. Compartilhar os vídeos aí. A direita agora, galera. Verdade. Verdade, né? Verdade, né? Verdade, né? Verdade, né? Verdade. 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 Vamos retomar aí. Diz que eles gostam, né? Então, aí eles vão retomar aí. É, ué. Fechando aquele like e se inscrevendo, aquele que não é inscrito, hein? Caramba, essas ruinhas aqui é perigosa, velho. É, tem que ir com cuidado aqui. Tem muito NPC aqui também. Lembrando aí que o deslocamento tá sendo pra uma empresa hidrelétrica? Uma empresa de transformação elétrica. Nossa, transforma incêndio aí. Já foi pelo ano passado ou não? Olha aí pra esquerda aí, unidades. Já dá pra fumaceira. Nossa, dá pra fumaceira lá já. Ó, não esquecem de puxar a mangueira direto. Nossa, velho. Nossa, velho. Tá muito fecho. Ó, só... Vamos desligar o heli essa hora que vai parar ali. Pra dar uma limpada no... Poção, meu. Chegamos. Becária mesmo. Ó, vou entrar com o caminhão um pouquinho mais perto pra vocês puxar a mangueira, tá? Entra o caminhão, o caminhão entrou. Aham. Caminhão, com a mangueira fica aí. Vou parar aqui ó, porque também é meio arriscado, o fogo tá bem aqui ó. Não, a linha de trem já foi cortada, já foi informado que cortaram a linha de trem. Não vai passar nenhum tempo. Já puxei aqui a minha. Já pode começar? Nossa. Pode, eita. Começou a explodir um. Cuidado hein. Eu tô indo por fora. Cuidado que tá feio aqui hein. Cara, que viagem velha. Nossa, explodiu o negócio de tanque de combustível ali ó. A direita Rafael, a direita tem um bem do seu lado. Aí apagou aqui. Vou dar uma volta aí hein. Vou puxar o caminhão mais pra frente aqui hein. Boa. Cê, cê. Cê, cê. Tá, eu vou puxar. Não, eu puxo, eu puxo. Tá, a chave tá no contato ali. Tá? Tá. Ligando aqui. Aí, já dá pra chegar o caminhão mais perto. Pra ter uma... Tô avançando um pouco hein. Dá uma resfriada... Ah, os carros já explodiu os carros? Não, só explodiu o tanque de combustível. Os carros não... O fogo não chegou perto deles. Nossa, só alisa aqui. Limpou aqui. Vou resfriar um pouco desse tanque aqui ó. Resfria o tanque, resfria o tanque. Fiquem resfriando aí que eu vou verificar ali uma situação no caminhão, beleza? Positivo. Unidades, estão no... Estão no QAP aí? QAP. Positivo. Na parte de trás deflagrou outro incêndio. Parte de trás. Ó, vamos pegar a viatura hein. Parte de trás. Deflagrou outro. Nossa, eu vou puxar o caminhão lá. Reventou outro... Reventou outro gerador elétrico. Na parte de trás da fábrica. Olha lá. Ó, chegou uma viatura de areia aí do policiamento. Chegou? Chegou, chegou, chegou. Chegou a barca de areia da rádio patrulha. Ô, cuidado que tem um galãozão aqui de combustível hein. Opa. Puxar a mangueira ali. Cuidado que tá complicado. Explodiu outro gerador de eletricidade aqui nessa zona de trás. Nossa velho, olha o perigo aqui do lado. Aqui ó. Cuidado, cuidado hein. Cuidado, cuidado. Cuidado ali. Cuidado ali. Cuidado ali, área de combustível aqui ó. Respira, resfriie. Estão resfriando aqui com o Rafael aqui, esses dois. Ecotinho, eu tô dando a volta aqui. Cara, se esse fogo chega ali Maluco, se esse fogo Vem pra cá, velho Esfria aqui, parece que Explosão veio aqui debaixo desse gerador aqui Ai Me empurrou Me empurrou Faz forte do treino Faz forte É, vou puxar o caminhão pra mais perto aí, positivo? Positivo Nossa, essa fumaceira branca que tá saindo lá de trás ali Tá saindo fumo pra vocês ainda? Não, aqui acabou já Aquela fumaceira branca é da fábrica mesmo Aquela branca branca É, é feito da fábrica É, o Rafael que tava com a caminhonete né Se puder dar uma volta aí e ver se não tem mais nenhum foco de incêndio Não parece Não parece Não parece ter nenhuma vitima aí a princípio Deixa eu guardar a linha de combate aqui Tô com o pau aqui, os trabalhadores aqui, mas tá tudo tranquilo Vai avançar aqui hein Que a UR-03 também vai retornar pra ir pra zona do princípio Chama uma equipe de polícia militar ali pra preservar o local hein Positivo Já pode informar, tem um mic aí já da polícia militar na entrada Quem que é o mic? Chinara É 028 aí Tô tarde 028 Tarde aí A situação controlada já Vamos só ficar preservando o local pra ver se não aparece mais nenhum foco aí É bom que o senhor permaneça preservando o local aqui no QCL? Positivo Eu recebi dentro do CV Copom aí Que tava tendo um incêndio Possivelmente Com vítima no QTH aí Ela deu uma olhada em volta aí, mas é nisso Os veículos aí foram tudo verificados ali Parece Nenhum foi danificado também Já entrei em contato com Com os proprietários aí Todo mundo é funcionário da empresa aí Positivo Infelizmente só o tanque lá Que explodiu lá mesmo Só aquele prejuízo mesmo É Menos mal os veículos aí Tá tudo new também Já foi entrada em contato com os proprietários aí certinho Opa! Explosão aí Positivo 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 Ouviu a explosão? Acho que nós vamos ter que fazer um Com bom prioridade Reventou outro Puxa 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 Vai caminhão Pode ir Lá do direito unidades Lá do direito Lá do direito Eu esqueço que tem que dar um Engatar a primeira Quer vir aqui policial? Puxa Puxa Negativo Puxa Puxa Lá do direito Lá do direito Lá do direito Lá, lá, lá Já no visual Torou o outro Caramba Nossa, velho Olha isso Digo, policial Vinha preservar aqui Nesse lado aqui Precisa de controle de trânsito Aqui Bombeiro tá com uma doce O bombeiro tá com uma doce E uma pistola aqui Bom, vamos por gentileza Informar o policiamento Pra avançar Perto dos bombeiros Pra fazer corte de trânsito Aqui, Positivo Tem bastante veículos Aqui no local E populares E trabalhadores Da fábrica Cara, se esse bagulho Explodir, velho Olha esse fogo Do seu lado aí, Rafael Que que explodiu? Que bexiga Ô, tá avançando muito o fogo aqui, velho Tá explodindo aí o... Coisa de gás aí, ó De eletricidade Esses silos brancos aí Esse que é meu medo de eu estar aqui, ó Olha onde eu tô Agora o policial pegava uma mangueira Ele vinha com uma deconoise Ele vinha com uma deconoise Tem do lado de cá? Acende? Não Cara, não é possível que aqui não vai ter uma... Vai resfriar em cima, Rafael? Tá quente aqui Aí, galera Isso aqui é tão... Tão histórico Que, ó A viatura tá com bug das portas aqui É pra lembrar mesmo, antigamente, velho Não, não, não Isso aí é isso Aqui Tá vendo? Aqui, ó Essa daqui, ó A porta da frente Ou é só pra mim Maravilha Não, não tá bugando também pra mim O Rafael veio Ah, agora pro Rafael veio Ah, agora pro Rafael veio Tava bugando também Tava, tava vídeo fechando Maravilha do ILS Sempre foi assim Isso sempre vai ser Ai, caramba Agora dá uma mangueira aqui no caminhão Bom Acredito que... Que a ocorrência... Tinha sido controlada ainda Eu vou dar uma... Desesperamos Sim, hein Um pouco mesmo mais bonito Pode retomar pra base Daqui a pouco vocês vão ficar... Daqui a pouco vocês vão ficar sem água, hein Quase Vamos retornar pra base Já Vamos naquele comboiozinho? Bora Comandieri, querem ir no meio agora? Possiga? Vai no meio do comboio ou seguir atrás? Hoje em dia, pode ser Aham Então vai no meio Caminhão na frente Comandieri no meio A UR eu vou por último Positivo Vou puxar lá Comissão também Dá um x aí, peraí Nunca dirigi um caminhão desse na minha vida Primeira vez no GTA daí, né? É É É porque vocês não viram a minha visão Que eu ponho em primeira pessoa O volante O volante aqui tá foda, hein? Ó, o caminhão de abaixado foi de lado, viu? Peraí Peraí Quem tiver problemas aí nas viaturas, barra fixa aí Ah, essa aí, oficial Ó O policialmente fechando aí pra nós Esse... Caminhoneiro eu sei não Será que ele tem habilitação de pesados? Deve ter só de moto, só Abre pra viatura aí Abre pra viatura aí Abre pra viatura aí Atenção a viatura do policialmente Meu senhores Tanta barbeiragem Velhos tempos da barbeiragem, né? Não podia faltar O caminhão tá muito rápido aí Meu Deus Esse carro aqui foi e voltou Positivo Só retomada na base mesmo Para encerrar o corrente Pode acertar um cruise control aí Se vocês quiserem uma velocidade Qualquer mesmo? Pode acertar o home 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 do teclado Virou do nada aqui Pô, meu pneu, mano Já viu isso? Estourou É por causa... É por causa do dano, Rafael Que você apanhou lá no incêndio Dá barra... Barra fixe Mateu um bicho aqui, ó Aí Vê se... O cruise só acende Mas não fica não, G Gamer O que? O cruise control Ah... É que eu tenho que ficar apertado, né? O W Eu achei que eu podia soltar Não, ele... Ele chega naquela velocidade E não passa Eu... Eu botei o meu 80 Não passa dos 80 km por hora O meu tá 90 aqui Vou subir pra 90 Aí, 90 Eu tô 134 km por hora Ó É porque você não viu a viatura do policial Que passou aqui por mim Parecia o flash Mas desse jeito eu não vou chegar nunca lá Próxima TRU, canal do Tinex Ah, essa aqui eu gravei também Boa! É bom que vem dos dois lados Verdade Na visão do caminhão e na visão do... A mesma versão da caminhoneta Tem que ter ambulância Chegando aí Isso aí é uma ocorrência concluída Aquela hora eu achei que ia pegar fogo em mim, velho Eu, ó Tá louco Incêndio foi E as explosão? Caramba Tá louco Então... E a deslocamento é meio longo, né? Ó Os motoqueiros Ô, viado! Ô, viado! O caminhão tá correndo faixa, hein? Ó, aposto que o cara que tá dirigindo o caminhão deve estar de quarta e esqueceu que o caminhão tem quantas marchas? É doze, né? Não, eu acho que ele era da rota, eu acho Por isso Nossa ideia Ó, entendi Cê viu a balançadinha? É Ah, velho, é disso que eu senti a falta, mano Verdade Assim é muito mais divertido, velho Tem mais É O GTA 4 fechou mesmo os servers? Não, ele abre só pra alguns só, mas... Ah... Ele vai fechar porque ninguém tá entrando aqui depois da situação Um dia nós tenta voltar aí, fazer um dia marcado Um dia nós tenta voltar aí, fazer um dia marcado Se cinco der certo, quatro já era pra lá melhor, mano Mano, mas... Então... Crash é demais, meu É, verdade Tô jogando off, mano, do nada, pau, só fecha, tênis Ah, aqui não dá dor... Bom, pelo menos pra nós não, pro G Gamer deve dar um pouquinho Por quê? Dor de cabeça Estalar as coisas, né? Ah, isso dá, mano Tem que ter alguém que manje mesmo, velho É Senão não adianta Ó, eu bati cabeça pra aprender essas coisas tudo Imagina Imagina Que a gente já bati cabeça pra instalar off Imagina Que servidor online Deu certo, é o que interessa Bom, galera, e é isso aí A diversão tá acima disso Já estamos chegando na ADP Mas vai chegar O meu vídeo eu vou finalizando por aqui Espero que a galera tenha curtido Não esquece de passar no canal do Rafael pra ver a visão dele É aqui? Não, era... Segui em frente, caminhão É que eu sou novo, a cidade é muito grande Eu não conheço muito bem o caminho Certo, certo, certo Você era policial da rota, certo? É Com a base dos bombeiros Finalizando aquela ocorrência Que foi de... Um grave incêndio, né? Mas... Sempre em frente Sem vítimas Só dando materiais Reto ainda? Santa barbeiragem Quem que bateu ali? E quem? Eu só ouviu... É a esquerda agora Achei É a esquerda agora Peraí que eu tenho que manobrar o meu primeiro Que o meu é maior, hein? Já tem outro lá, ó Uma abastecidinha Guardar as viaturas, né? Ah! Eu vou... Eu vou deixar lá aqui fora Que nós temos que lavar o carro depois, né? Isso Guardar as viaturas aqui agora Eu vou deixar aí porque o... Chefe sorteio vai mandar nós lavar Depois dessa... Já pega as mangueiras pra lavar aí Já pega as mangueiras Eu vou lavar a minha aqui Eu vou lavar a minha também Que ele nem sabe como é, né? Lava dentro Não fechar o vidro Mas não dá nada não Não, agora sai Dá um barra fixo aqui, né? Barra clean Também Barra clean Limpa a viatura, ó Rafael E beleza É isso aí, galera Valeu pra todo mundo Tamo junto É nóis e fui!